E aí, manos? Beleza? Aqui é o Patov. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Double Ranked no Rocket League. É o seguinte... Tá, o cara mandou eu ir. Take the shot. Ele mandou eu ir. Eu fui. Beleza, pulamos. Boa, vontade é nossa. Pera aí. Ai, consegui. Calma. Beleza, o turbo é mais importante aqui do que o cara tá... Ah, bicho rabudo. Tá, estamos jogando com um zagueiro. Nossa, linda bola. Linda bola. Momento certinho aqui. Ó, 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 ó. Ah, garoto. Dei a bicadinha certinho, jovens. Estamos aqui. Double Ranked é o seguinte... Eu não sei se tá dando pra ver na câmera, mas o meu cachorro, ele causou um pequeno acidente aqui. Derrubou o meu, o meu, a minha... Ai, droga. Ajeitei pro cara. Desculpa aí, campeão. Foi my fault, man. Eu fui muito fraco. Ele até falou que eu não tenho problemas, mas mesmo assim eu estou... Enfim, não sei se tá dando pra ver na câmera. Quando meu cachorro derrubou o tripé, ele quebrou o meu tripé, ele mandou um take the shot. Então ele realmente tá contando aí com a minha ofensitividade. Eu gosto, eu gosto de jogar... Ai, ele passou reto pra essa bola. Oh, não! Calma aí. Vamos recuperar, carajo. Eu acredito. Só vamos, filhão. Motivacional! Bora, é agora. O Buddy derrubou aqui o tripézones e ele vai ter que bater, ele vai ter que bater. Vai, vai, vai. Ai, caraca! Ai, caceta! Pera aí, pera aí, amigo. Pera aí, amigo. Deixa eles virem, deixa eles virem. Filha da puta. No! Ah, e o cara conseguiu defender essa bola. Calma, posiciona de novo. Vem, turbê, 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 turbê. Tô com 100, bora. Partiu, nem tinha visto, tinha pego. Vamos lá. E agora? Cruza, garoto! Ai, cacete! Consegui consertar, mano. Sofrido, sofrido. Dois a um. Só vamos, filhão. Uh, garoto. Dá o banho, derrubou um negócio. O meu microfone agora tá todo torto. Eu não sei nem a qualidade do áudio que vai ficar isso aqui. Eu tô um pouco preocupado. Porque ele tá preso com um gorila. Pra quem não sabe, gorila é um negócio pra prender a câmera. E eu tô usando pra prender o meu microfone. Não é feito pra isso, eu tô amarrando. Golaço. Golaço, garoto. O cara fez no disparo. Eu falei que ele tinha empatado, cacete. Só vamos. É só não desistir, mano. Olha, que coisa linda. Cagada, né? Mas foi bonito. Se embora, tio. Ó, no meio essa é minha. I need to take the shot. Opa, parei um pouquinho. Hum, garoto. Ele tentou me enganar. Ele tentou me engranar. Vocês viram? Malandrão. Porque se eu bato antes, a bola rebate nele. Bela tirada. Bola pro gol. Bola pro gol, garoto. Mandou muito bem. Mandou muito bem, filhão. Boa. Sambuleque. Ah, errou. Golaço, golaço, golaço. Já não esperavam, não, mano. Doubles é assim, velho. Tem que pegar um malucu raçudo, brother. Mas vocês viram que eu mandei o discurso motivacional. Se não fosse o discurso motivacional, não teria ido, não. Pera aí. Peguei isso aqui. Reposicionamos. Paz. Vai rolar. Essa é minha, filhão. Pera aí que ela vai bater aqui, ó. Ah, não deu. Não deu, não deu, não deu. Ficou muito difícil aqui. Bang! Vamos tirar do caminho dos caras. Não vamos aceitar isso aqui, não, filho. Posicionei, recuperei a pelota. Nossa senhora, eu só tirei de qualquer jeito aqui. Ah, garoto. Vamos nessa. Boa. Eu errei duas ali. Errei duas ali. Mas vamos nessa que ainda dá. Essa é... Buena. Essa é buena, amigão. Mas não deu, não, velho. Ah, cacete. Tinha que ter passado um pouquinho à frente da bola ali. Boa, garoto. Belo toque. É agora aqui, ó. Ah, malandro. O carinho fez mais um. Tava chegando que nem um torpedo, assim, ó. Puta, chega. Eu falei pra vocês que isso aqui é da merda? Falei, agora eu vou ver que como? Arrumar aqui o microfone, entendeu? Do meio do vídeo. Tá bem que é da merda. Mas voltou, voltou. Não sei se voltou bem, mas voltou. Eu vou comprar um novo, tá, jovem? Até porque quebrou hoje. Eu não tinha como fazer nada hoje. Não tinha solução. Ai, filha da puta. Me atrapalhou. Ah, peraí. Sai daqui, bobão. Boa, seguramos, seguramos, seguramos. Mantive. Garoto, linda domínio. Nossa, foi lindo o domínio de bola, velho. O cara veio no corpo ali. Ah, fera. Errei essa aqui. Manda pra lá, filhão. Manda pra lá, filhão. Posicionei. Deixa a bola cruzar de novo. Vamos lá. Bela bola. Belo passe. Vamos, garoto. Até agora que... Ah, errei. Errei, querido. Ele deu um toquinho. Errei de novo. Oh, meu Deus do céu. Ah, vamos lá. Posiciona aqui, joga. Peguei esse turbete. Bola, tá lá no ataque de novo. Esse Carlinhos joga demais, garoto. E agora aqui, garoto. Bang. Bolaço, garoto. Bolaço, garoto. Carlinhos. Meu Deus. Como é bom cair com uma dupla que joga pra cacete. Olha só essa. Só deu um. Ah, moleque. Vem, que vem. Que bagulhão com mesmo, doido. Só vamos, filhão. Vamos nessa. Ah, errei, 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 errei. Tem que bater essa aqui. Ele ganha. Ah, o cara chegou um pouquinho antes de mim, velho. O cara confiou que a bola ia parar ali. Tirei, tirei da mira dos caras. Agora. Ah, filha da mãe, velho. Esse cara é muito sujo. Ele vem muito no corpo. Nossa, mas o cara não gostei. Mais um. Boa, mano. Boa, mano. Joga demais. Show. Só vamos. Leque doido. Vamos embora. Espera nessa aqui. Preparei. Boa, todo mundo na porrada. A bola veio mais pra gente ainda. Hum, o cara já tava no chão. Tem aquele saltinho. Deixa a bola ir embora, deixa a bola ir embora. Não tem pra falar não. 6x2, queridos. 6x2 e todo dia tem um 7x1. Será que vai ser um 7x2 aqui? Já pensou? Joguei ali na paredezinha. Errei. O cara fez. O carinhos fez. O carinhos fez. Tirou, fila da puta. Tirou e foi na direção do gol. Espera aí. Não vou deixar não. Errou. Eu tava ali preparado já também, né, queridos? Boa, carinhos. Só arremessa. Carinhos, boa, carinhos. Boa, carinhos. Domina essa bola, garoto. Golaço. Joguei pro meio de novo. Joguei pro meio de novo. Vamos ver se ele vai vir chegando. Finalizando, garoto. Ele errou. Mas o gol foi pra mim. Acho que ele não errou, não. Acho que ele deixou. Eu acho que ele deixou, velho. O maluco é sangue bom suficiente pra ter deixado essa aí, ó. Eu bati, pegou direitinho aqui na bola. Foi pegando um efeito. O cara errou. Eu acho que ele deixou, ele deixou. Mas ele deixou, velho. Esse maluco é muito foda. Carinhos errei. Só vamos, filho. Ih! Rapaz, mas isso não foi por pouco, hein? Todo dia tem um 7x1, moleque. Só vamos. Ih! Paraná, 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 paraná. 8x2. A partida começou 2x0. Eu duvido que você achou que ia vir isso aqui. Duvido. Eu e o Carlinhos estão brigando pra ver quem faz mais pontos. Os caras vão quitar. Eles vão quitar a certeza. Ele mandou um take the shot. Opa, garoto. Já dei aquela devolvida, rapaz. Fiz aquele fake. Soltei pra trás. Perdeu o controle ali, amigão. Não pode, não pode. Deixar assim. Ainda mais. Você facilita a minha vida, né, garoto? Aí você facilita a nossa vida. Esse maluco joga demais, velho. A hora que eu imaginei que ele vinha, eu só parei, ó. Você vê que eu nem soltei o turbinho, ó. Pulei e deixei, ó. Eita, que goleira. Maluco. Vamos nessa. Tem que ir todo mundo pro take the shot nessa aqui. Eita, porra. Passei por cima. Dei só o tapio do topo da bola ali. Bola no teto. Não vai rolar não, meu filhão. Todo dia tem um 7x1. Hoje foi um 9x2, cuzão. Só vamos. O bagulho aqui é muito louco. Eu vou até aqui, ó. Pause de biquinho aqui, ó. Só de biquinho aqui, ó. Mostra o cuzinho, mostra o cuzinho. Eita, maluco. Até comemorar, ele sabe. Você tá muito louco, na moral. Para com isso. Deixa o seu like, que o bagulho é louco mesmo. Um beijinho. Dessas bondinhas maravilhosas. Até a próxima. E valeu.